Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, vocês vão conhecer um pouco de Turquiel, uma vila da cidade de Alcobaça, distrito de Leiria, Portugal. Mas antes de continuar, quero te pedir pra ajudar o canal e o conteúdo a chegar no máximo de pessoas que você conhece. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e no final do vídeo, faz um comentário sobre o que achou. Beleza? Então simbora! É isso mesmo, Portugal vai muito além das cidades de Lisboa e Porto. Antes de falar sobre Turquiel, uma típica vila de Portugal, você precisa entender como as regiões são denominadas em Portugal. Quero explicar rapidamente, de uma forma simples, a diferença entre aldeias, vilas e cidades. Começando pelas aldeias. Diferente do Brasil, que chama de aldeia o local onde vivem os povos originários indígenas, a aldeia em Portugal é uma região pequena, geralmente no campo, com poucas pessoas vivendo lá. É menor do que uma vila e as pessoas normalmente trabalham na economia da povoação vizinha ou no próprio campo. As aldeias podem ter seu próprio governo e geralmente vivem da agricultura. São lugares tranquilos, com poucas casas e pouco movimento. As pessoas gostam de viver em aldeias porque tem muito espaço verde ao redor e contato com a natureza. Já as vilas são lugares que possuem uma estrutura que fica no meio termo entre aldeia e cidade. Tem uma economia quase autossuficiente, o que significa que pode produzir a maioria das coisas que precisa. É uma povoação maior do que uma aldeia e menor que uma cidade, tem geralmente entre mil e dez mil habitantes, mas algumas têm mais ou menos habitantes. Para uma povoação ser elevada a vila, a lei exige que tenha mais de 3 mil eleitores e pelo menos metade de uma lista de equipamentos coletivos, como posto médico, farmácia, centro cultural, transporte público, correios, lojas, escola e banco. Algumas vilas são a sede do governo local ou um importante centro econômico, social e cultural. Em Portugal, existem 582 vilas, incluindo Turquel, que iremos falar daqui a pouco, que são lugares que foram elevados a esse status pelo Decreto-Lei nº 11 de 82, de 2 de junho, e foram sede de um conselho próprio ou receberam um foral real. Mesmo que algumas dessas vilas tenham poucos habitantes ou recursos limitados, elas ainda têm o status de vila. Uma cidade é uma área urbana com muita gente, mais do que uma vila. Em Portugal, para uma localidade ser considerada cidade, precisa ter mais de 8 mil eleitores e vários serviços, como hospital, farmácia, bombeiros, escolas básicas e secundárias, transportes públicos, parques, jardins, entre outros. Desde 2013, existem 159 cidades em Portugal, incluindo Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro e Nazaré. Além disso, outra denominação importante que você deve conhecer e fazer uma comparação com o Brasil para entender, é o distrito. É como se fosse um estado. Exemplo, existe o estado do Rio de Janeiro, cuja capital é a cidade do Rio de Janeiro. Porém o estado do Rio de Janeiro é formado por outras cidades como Niterói, Petrópolis e Nova Iguaçu. Agora que você já está por dentro das denominações, vamos conhecer um pouco da típica vila de Turquiel, localizada na cidade de Alcobaça, no distrito de Leiria. Essas imagens foram feitas recentemente, em abril de 2023. Dá pra ver que é uma região muito tranquila, sem trânsito, com muito verde e estrutura. Essa é uma rua próxima ao centro de Turquiel. Esse é o Parque de Diversão e Desporto de Turquiel, inaugurado em 2014 com tudo o que é necessário e muito bem conservado. Aqui bem próximo, já se tem acesso a mercados grandes e pequenos, escolas e hospital. Turquiel é uma localidade que já foi vila e sede de cidade entre 1352 e 1836. Tinha em 1801, 2036 habitantes e era um dos coutos dos monges de Cister, de Alcobaça. Possui um foral manuelino de 1513 e diversos monumentos nacionais como o Pelourinho, o portal principal e uma porta lateral da Igreja Matriz, ambos manuelinos, e a Capela do Senhor Jesus do Hospital, onde pernoitou São Francisco Xavier numa peregrinação a Nazaré. Na localidade foram encontrados importantes vestígios megalíticos, como uma anta presente no brasão. Foi novamente considerada vila em 1997 e atualmente tem aproximadamente 4.500 habitantes. Turquiel tem uma história econômica baseada na exploração da terra, que produzia azeite, vinhos, cereais, frutas e madeira. Atualmente a economia depende principalmente da construção civil, pecuária e comércio. Assim como todo Portugal, a vila possui uma comunidade imigrante, mais precisamente do leste europeu. O centro histórico da cidade, especialmente no Largo do Pelourinho, no Relego e nas ruas da Neta e do Outão, tem uma beleza única. Há influências culturais, tanto do oeste quanto do Ribatejo, e seus habitantes são conhecidos por serem francos e corajosos. Vários filhos da terra foram a Flandres durante a Primeira Guerra Mundial e foram condecorados por bravura. No entanto, muitos são individualistas, o que é expresso no ditado local em Turquiel, cada qual ao seu farnel. Algumas personalidades em Portugal têm relação direta com a vila. Padre Manuel Luiz, o mais influente compositor de música sacra de Portugal, nasceu em Turquiel. O pintor-expressionista Adriano de Souza Lopes, que nasceu em Leiria e faleceu em Lisboa, viveu e trabalhou em Turquiel e sua família ainda é conhecida lá. Um de seus quadros mais famosos, Procissão no Turcifal, foi vendido em leilão por 125 mil euros. O professor José Diogo Ribeiro, historiador de Turquiel, tem uma rua com o seu nome e uma placa alusiva à sua vida e obra na casa onde viveu. Enfim, Portugal como vocês podem ver, não é só Lisboa e Porto. Tem muita história em cada aldeia, vila e cidade desse país. Se você gostou e quer mais vídeos como esse, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. E me diz aí nos comentários, qual lugar você quer que eu traga no próximo vídeo. Até a próxima!